O judoca Felipe Kitadai, que ganhou a medalha de bronze nos Jogos de Londres em 2012, está no grupo de brasileiros que entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, pedindo suporte para deixar Israel. O ex-atleta olímpico do judô, Charles Chibana, também está em Israel. Há também jogadoras de vôlei e também jogadores de handball aqui do Brasil. Os atletas deram entrada no formulário de repatriamento, mas ainda não têm informações sobre o procedimento ou sobre o cronograma para deixar Israel. A gente gira os nossos comentaristas nesta segunda-feira, aqui nos estúdios do Nelson Kobayashi, e também, claro, a Dora Kramer, que está no Rio. Dora, bem-vinda, boa noite para você, numa situação muito difícil. E o Itamaraty agindo rápido para resgatar esses brasileiros. E vivemos mais um conflito que traz esse drama humano que nós estamos acompanhando. Dora, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite para todo mundo. Pois é, isso é de se notar. A reação rápida brasileira da FAB se organizando, organizando todo esse repatriamento, a recondução dos nossos compatriotas para cá. E, no mais, é a gente acompanhar o noticiário, né, Thiago? Acompanhar o noticiário. Eu fiz isso o dia inteiro hoje para tentar entender o que houve e, principalmente, ver se a gente consegue se antecipar a qual será o andamento disso que aconteceu, que não tem outro nome a não ser tragédia. É isso, Nelson Kobayashi. Você que esteve em nosso plantão do fim de semana, estávamos te acompanhando também. E o governo brasileiro acabou agindo rápido para tentar trazer os brasileiros aqui ao país. As últimas informações vêm indicando a sequência do conflito. Kobayashi, boa noite. Muito boa noite, Thiago, Dora Kramer, toda audiência do Jornal Jovem Pan. A gente viu esse movimento começando já no domingo, quando o ministro da Defesa, José Múcio, José ou Jorge, ministro Múcio, se reuniu com o comandante da Força Aérea e noticiou que estaria mandando seis aviões brasileiros para o território europeu, inicialmente. A ideia inicial era que fosse para a Itália e depois que fosse a Israel buscar esses tantos brasileiros que lá estão querendo voltar. A gente sabe que há muitos brasileiros que lá estão querendo voltar e não por falta de interesse, não por falta de dinheiro, às vezes porque as companhias aéreas é que estão cancelando os voos diante de tanta incerteza. A gente vê um conflito que começou nos últimos dias e que tem escalado, mesmo diante da reação de Israel agora na faixa de Gaza, há uma resistência, inclusive no conflito do Hamas e agora, inclusive, com o Hezbollah atacando pela outra região geográfica, o que influencia naturalmente na questão dos voos que saem e chegam de Israel. Que bom que a Força Aérea Brasileira e o governo brasileiro se colocou à disposição de ajudar esses tantos brasileiros que devem estar vivendo um momento de tanta angústia, tanto sofrimento, em especial diante da incerteza do que vem pela frente.